Uma equipe roxa não é roxo e tem equipe laranja, pode crer, pode crer, tem equipe laranja ali. Pô, eu te chamei, você não entrou? O invite tá aí já, join aí. Ué, quatro contra três, mano. Não, agora a gente fica com a menos aqui. Eu não recebi invite não, pô. Eu mandei, eu mandei, eu mandei. Que pariu, viu? Tem que escolher o carro, tem que escolher o carro. Cada um escolhe o seu. É, cada um escolhe o seu. Eu vou com esse daqui. Ah, filho, o bom é o motorista. Ah, entendi. É mais ou menos isso. Vambora. Só vem. Eu peguei. Ah, eu peguei. Você acha que vai ser fácil assim? Vamo ver se eu sou bom no sumô aqui na vida real. Hum. Marginal não vai bem no sumô, sabe por quê? Chega a zona segura. Porque agora ele está fã de forma. Vamo, 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 vamo. Vamo, 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 vamo. Entendeu, vamo? Entendi, entendi, entendi. Mano, mas o que aconteceu, mano? Isso aqui é sumô ou é... Vai, 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 vai. É sumô, mano. É sumô, dá no japa, dá no japa. Vamo, 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 tira pra fora. Ah, empurra isso aí já. Calma, calma. Joguei de lado batera, joguei de lado batera. Vem, vem. Não, 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 não. É, tem que tirar dentro da área. É, tem que tirar dentro da área. Levando dinheiro. Isso, isso, vamo carregando ele, vamo carregando ele. Vai, vai carregando ele. Mudou, mudou a zona, mudou a zona. Vamos pra zona, vamos pra zona. Cuidado aí, Jamoni. Ah, zona muda. Aqui, ó. Toca aqui, ó. Vem atrás de mim, Stoli. Vem atrás de mim. Tô atrás, tô atrás. Vai ter um cara atrás de você. Errou! Quem que é o roxo que tá me batendo? Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Bateu em mim, bateu em mim. Foi mal, foi mal, foi mal. Eu cheguei a tirar a batera, mas a gente não morreu, não. Ali, ali, ali. Vai no gordinho, vai no gordinho. Isso, isso. Foca nele. Aqui, esse aqui, esse aqui. Não, senhor, não, senhor. Foca nesse aqui, foca nesse aqui. Mudou, 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 mudou. Caralho, mas aí é difícil matar alguém, ué. Mas tem buraco aqui, filho. Você não reparou ainda? Ah, mas vai diminuindo lá. Olha essa zona, essa aqui é muito pequena. É, eu já tô bem longinho. Ei, colonete. Nossa, olha. Caralho, finalmente entrei no online, gente. Vamos, vamos. Joguei um pra fora. Joguei o colono, joguei o colono. Volta, 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 volta. Foca no japonês. Foca, 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 foca. Dá lá, linda, garoto. Vamo, 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 vamo. Batera, nós dois. Não, vamos, colono. O que que cê falou? Eu joguei o colono, mas não foi suficiente pra ele... Então, me chama aí alguém pra eu ver se... Não. Que isso? Eu sou roxo. Tu tá louco? Caralho. Vai, 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 vai. 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 Caralho, velho. Boa, tia. Vou evitar o suced aí. O que que cês tão fazendo, gente? Jogando sumô. Jogando sumô. Parece um divertido. Que bosta, mano. Não deu, não deu. Que bosta. Achei fácil. Achei fácil. É, social club, é claro. É, eu chamei. Vamo embora, vamo embora. Que bem triste, mano. Que bem triste, mano. Mas essa só foi uma rodada. Tem outra, não tem? Tem. São três rodadas. Tem que vencer três rodadas pra acabar. Isso, é. Cara, não sei se foi uma boa ideia você escolhido esse carro, mano. É bom, mano. Agora? Ele é pesado. Ele é pesado. Ele é pesado. Ele é pesado. Mas é difícil de pausar. Então, se você pega um mais leve, ele é mais ágil, mas tipo, né? Ou você dibra a galera, ou você baixa de frente. Deixa eu tirar só isso aqui daqui. Puxa o Melinho e do Iago. Juntos quatro aqui, ó. Faz uma isso, junta, junta. O Melinho e o retorno de vez, né? O Márcio aqui já tá procurando. Ah, se perder nessa primeira área aqui... Caboteu, batera! Joga ali pra fora! Nossa... Bate no batera! Fala que ele não batera! Bate no batera! Me ajuda! Me ajuda! Me ajuda! Não! Joga isso aí, mano. Joga isso aí! Matou o Cadoc. Como o Cadoc morreu, velho? Cadoc morreu. Morri. Não explodir. Eu matei. Eu matei. Porra, essa foi muito boa, mano. Tá vindo pra... Tá vindo pra... Tá vindo pra... Isso é em serviço da Rockstar ou... Nossa Senhora... Fala daquilo, Jero! 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 Calma! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Tô bem! Lindo! Lindo! Linda! Foi por um bem maior! Foi por um bem maior, marginal! São duas zantas, velho! God! God! Marginal God! Marginal! 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 Usou Last Stand, mano! Se matou, levou dois ainda, filho! Não! Burrou ali, mano! Burrou demais, velho! Caralho! Ele te capotou! Jibrei! 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 Linda! Corta a luz! Como que ele não explodiu? Que coisa é essa? Chupa! Nossa, cagado demais, velho! Não acabou! Não acabou! Vem! Não, ele mudou a zona bem na hora! Isso é meio que tá explodido, Batera, eu acho! Ridículo! Eu tava ganhando, velho! Eu acho que sim! Pô, acabei de falar isso, cara! Eu mutei aqui e falei, pô, tô tendo que mexer no volume todo! O volume do Batera tá altíssimo! Caralho, cara! Mas... Meu Deus! E o do Hayashi tava baixíssimo, velho! Mas me incomoda tá baixo! Tudo de boa! Eu já ouvi a voz dele demais, recente! Meu Deus! Vamos atrás dele, vamos atrás dele! Não, cuidado! Cuidado com o buraco, cuidado com o buraco! Chega vivo! Ah, esse já ia virar aí, tá vendo? Eu queria fazer o bait, eu queria fazer o bait. Caralho! Meu Deus! Ah! Eita! 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 É... io! São S. Não é... Rádio que pra jogar independente? Não! T Clair song foi muito seco, velho. countedias de série que é tunedi. Não, mano, pedia ter bugado alguma coisa aí, sóitzada! Com ahanded. Ok. Não! Agora tá normal, Batera! Agora tá normal! Agora você não pode brigar! Claro né, eu casei! Não... É normal, escaralhado! Tem que ficar dentro da área marcada no jogo, vai ser uma área azul. Quando o tempo acabar, o relógio ficar vermelho, quem tiver do lado de fora morre. Aí cada vez a área vai ficando menor, entendeu? Pra ficar mais difícil. Linda, 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 linda! Ajuda aqui, ajuda aqui, ajuda, ajuda, ajuda! Ajuda, ajuda! Ajuda, ajuda! Tem que terro! Tem que terro! Ah, eu vou! Caralho! Porra aí, não foi isso! Meu Deus, foi quase, velho. Abraça de mim, para de focar! Volta, volta! Cuidado, seu louco! Linda, linda, linda! Meu Deus! Batei alguém! Calma, calma! Cadê a área? Calma, só uma junta. Aperta lá, veja! Aperta lá! Vambora! Vambora! Aí bateram a te salvei lindamente, hein? Caralho! Ah, tá 5x4, chega agora e tava igual! Tá 4x4! Agora tá igual! Porque a gente já matou um de vocês! Ó, o colono! Você tem cocô? Hein, caralho! Aqui o S7 vai! Vamo no gordinho! Vamo no gordinho! Foca no gordinho! Cuidado com o tempo! Cuidado com o tempo! Não, 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 não! Ah, e o S7 tava muito exposto! Jogo de F9! Jogo de F9! Jogo de F9! Caralho! É que o S7, cara, tava muito easy! O S7 é o menos coordenado de lá, porra! Cala a boca, tô vivo! Jogar no buraco funciona também aqui? Joga, mas é arriscado! Funciona também! Ah, mas o S7 é fácil derrubar aí! Aaaaai! Tô esperto! Ai! Caralho, colono, eu te fudi lindamente! Não, tecnicamente não! Ó, ó, segura o colono aqui, ó! Mata para! Mata para, colono! Não! O colono tá pedindo pra... Stolen! Eu tô muito à frente, Stolen! Eu tô muito à frente, Stolen! Quando você tá indo, eu tô voltando já, Stolen! A zona fechou, mano! Caralho! Ele é muito cabaço! Eu não vi, velho! A zona fechando, velho! Caralho! Não, 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 não! Não deixa eu voltar, não! Isso, boa! Não! Não, não, não! Não, Japa! Eu tô aqui! Ai, o S7 voltou! Opa, onde você vai, Japa? Onde você vai? Onde você vai? Eu vou ficar aqui no meio, tranquilo! Tentei, tentei, tentei! Joga esse aqui, joga esse aqui! Não, 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 não! Joga esse aqui, joga esse aqui, não! Vai, 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 vai! Meu Deus! Aí! Não, não, não! Eu tô com um cabaço não, pô! Nossa! Bateu, eu tô com um cabaço, né, velho! Eu com um cabaço, eu ia jogar o cara lá, tipo... E me tiraram do bagulho, velho! Nossa! Como assim, cara? Serrou! Não, 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 eu tô com um cabaço, velho! Eu errei, cara! Eu errei, porque me bateram, velho! Vai explodir! Ai, droga! A área era muito pequena pra dibrar, mano! Eu ia derrubar o outro ali! Claro que eu perdi! Eu tava sozinho, pô! Mas tava você contra o resto! Não, ele tava rápido e eu parado! Vou fazer o quê? A área era muito pequena, velho! É porque você tá lá longe daí! Na minha câmera, bateram! Na minha câmera, bateram! Você foi sozinho! Ninguém tinha te batido! Acabou de aparecer um clipe aqui na minha live, cara! Foi cagado! 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 Aí eu já não sei! É porque eu vi na minha câmera e não foi assim! Caralho! Não, é sério! É sério! Não tinha sido você! Mas, tipo, apareceu aqui, cara! Tipo, me tirou e aí eu caí sozinho, tá ligado? Ô, batera! Descobri por que que tava errado aqui o seu som! Porque você tava com mais doze de... Então... É, quando eu entrei o batera tava mais onze aqui, meu! Eu já arrumei e ele tá normal agora! Mano, o batera tem alguma... Ele fez algum script aí pra aumentar o volume dele, cara! Coloro, vamos! Vamos, Coloro, vamos! É que o cara aqui é a tensão, né? Mano! Ah, deve ser isso aí! Aquela cara dele aqui, ó! Ai! Meu Deus! Esse aqui não tem como... Meu carro é muito fraco, mano! É, o cadote morreu aqui! Alguém dá isso! Boa, cara! Vambora, vambora! Vambora, vambora, vambora! Vambora, ele vai cair! Não, não, não! Agora segura! Vambora, segura! Vambora! 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 Muito burro! O estúleo é muito juvenil, velho! Mano, é porque esse carro é justo ruim, velho! Você é que é um bosta! Mas você é ruim! O cara pronto, mano! É isso, velho! Eu ia dar rola fora! Eu queria fazer o Jeff não voltar mais, velho! Mas ele não tinha volta, velho! Não dá, né? Ele já tava bloqueando! Caralho! Tem dois vim pulando aqui! Não, 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 não! Putz! Ai, quase! Boa, boa, boa! Caralho! Eu quero dar muito salvador! Nunca mais escolha esse carro! Vem cá, gente! Nossa senhora! Vamos, gente! Vocês estão rodando aí, mano! Não, é o carro! É muito ruim, velho! É muito ruim, velho! Ficando! Otário! Ai, meu Deus! Toma! Valeu, já! Não! Me botaram nele! Me botaram nele! Não! TIPLE KILL! VINDA, TIM! VINDA, TIM! VINDA, TIM! Nossa, eu não fui pra fora! Eu explodir! God do God do God, mano! Batera foi, batera foi lá pra fora! Os três foram! Não fui pra fora! Que linda, mano! Não, você estolenzou! Eu vi na câmera de cima! Você foi lá fora! Caralho! Sou sétimo e deixou voltar! Como você foi pra fora? Eu tava na beirada do círculo, cara! Eu tô explodindo!